Sem medo. Opa, achei aqui. É só pra marcar um negócio aqui. Ó, mas é um negócio legal. Bom trabalho. Eu vou deixar os Rebels saber onde é, para que eles possam pegar. Puxa, eu pensei que você poderia querer nos levar o maluco aqui nós mesmos. Agora podemos ir na Guns for Fire. Cara, acho que a gente pode pular... Não, a gente pode pular aqui e abrir o paraquedas, velho. Será? É verdade, velho. Bora lá. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Não abriu. Foi massa que você foi e eu. Vai lá, vai lá. Descreto. Ai, 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 velho.